Meus amigos e minhas amigas internautas, eu estou aqui no centro da cidade de Picoí Encontrei um vendedor de toalha do Lula e do Bolsonaro E aí meu patrão, tudo bem? Só sai Lula Só sai Lula? Lula, essa menina vai comprar duas agora Duas Um dela eu vendei três agora e ontem eu vendei onze de Lula Eu estava na cidade de Itapetim, vendei um de Bolsonaro para o cara botar fogo Agora não estou mentindo, não estou falando a verdade O senhor vendeu quantas? Onze? Onze vendei um E mais duas? E mais duas hoje? Treze Treze Muito bem Aí o senhor percorre E com mais três que eu vendei ainda agora, quinze? Aí o senhor percorre toda De Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, do Norte Só sai Lula Só sai Lula, né? Não sai Lula, não gosto nada O cara quer botar fogo, que nem botou numa Foi, né? Só vamos mostrar aqui, não sei o meu celular Vamos lá, então olha lá, Sandrinha, está aqui Vamos comprar duas Vamos comprar duas aqui do Lula O vendedor de toalhas aqui do Lula e do Bolsonaro Ele disse que a preferência é disparada por Lula Zé Lula na rolê E amanhã, dia de feira aqui, tem estoque para amanhã? Tem mesmo, tem mesmo Tem, não tem? Tem, no carro ali tem o estoque Ah, está certo, então Me diga aí, quanto custa uma toalha dessa? Para, Grazi! 25 reais, 25 reais 25 reais Eu já comprei a minha com o outro vendedor que passou por aqui antes do senhor Mas a gente pode ver aqui, ó Ele está aqui, aqui em frente ao centro da cidade da antiga Sinuca ali, ó Aqui ao lado do relógio de pedra, você encontra aqui O relógio de pedra De Bolsonaro e de Lula Mas segundo ele, disparada é Lula Só sai Lula Só sai Lula Então vamos em frente Só sai Lula que o povo só quer Lula O que é isso? Onde eu chego aí? Eu cheguei em Itapete, Pernambuco Rendi 15 toalhas Tchau, Sandrinha Obrigado Tudo de Lula Aqui tem uma parelha ali também Lula Por onde passa é Lula Por onde passa é Lula Só da Lula E o estoque está preparado, tá? O estoque está preparado, vamos embora e vamos ganhar Valeu, meu irmão Um abraço Valeu